Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O prazo para o pagamento do documento de arrecadação do E-Social, referente ao mês de abril, termina hoje. Quem tem as informações para a gente é o repórter Ney Pereira, ao vivo. Oi, Ney, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, Leandro, quem não pagar o documento até o final do dia de hoje vai ter que quitar a guia com multas. O vencimento é sempre no dia 7 de cada mês, mas deve ser antecipado toda vez que não houver expediente bancário nessa data, como é o caso deste mês, em que o dia 7 cai no próximo domingo. A multa é de 0,33% por dia de atraso. A guia do E-Social reúne contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias de empregados domésticos e devem ser recolhidas pelos empregadores. A emissão deve ser feita na página do E-Social na internet, no endereço que você vê aí na sua tela. Os empregadores podem pagar o documento nos bancos ou em canais alternativos, como internet, lotéricas e caixas eletrônicos. Volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Ney, obrigado pelas suas informações. E olha, mais de 5 milhões de carteiras de trabalho estão nas superintendências regionais, gerências e agências do Ministério do Trabalho, em todo o país, à espera de quem solicitou, mas não foi buscar o documento. Ana veio a essa agência do trabalhador em Brasília buscar a carteira de trabalho. Ela precisou do documento para um novo emprego que começa semana que vem e aprova o sistema eletrônico para a emissão da carteira. Além dele ter todos os meus documentos, né, porque agora o novo tem o título e o ACNH, que antes a antiga não tinha. É importante porque registra todos os lugares que eu passei e os empregos que eu atuei. Assim como o documento da Ana, por ano são emitidas no Brasil mais de 4 milhões de carteiras de trabalho. O documento continua sendo de papel, mas as informações ficam guardadas em um sistema eletrônico presente em 26 estados. O número é único e os dados do cidadão são cruzados na hora de emitir. A medida evita fraudes, duplicidade do documento e recebimento indevido de benefícios. Apesar de ser um documento obrigatório para todos os trabalhadores formais no Brasil, muitos que solicitam a carteira não vêm buscá-la. Olha a quantidade de carteiras só nesta agência do trabalhador que estão há meses à espera dos donos. Esses trabalhadores vieram às agências, fizeram a sua carteira, né, a carteira não é entregue imediatamente. Então, nós marcamos um prazo, às vezes de cinco dias, uma semana, para que o trabalhador volte para pegar a sua carteira. E, por muitas vezes, ele não volta e essa carteira fica na agência. No Brasil, mais de 5 milhões de carteiras de trabalho estão à espera dos solicitantes nas superintendências regionais, agências do Ministério do Trabalho e nos postos de atendimento de instituições conveniadas. O estado recordista é o Rio Grande do Sul, com mais de 776 mil, seguido por Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por exemplo, mudança, um indivíduo tirou uma carteira aqui no DF e mudou, por exemplo, para Paraíba. Então, ele pensa que essa carteira não pode ser pega, que ele não pode receber mais essa carteira. E ela fica guardada aqui no Ministério do Trabalho. A carteira de trabalho garante direitos como férias, décimo terceiro, seguro-desemprego e aposentadoria. Por isso, o governo está estudando soluções para entregar os documentos que foram esquecidos. Segundo o diretor do Ministério do Trabalho, não há um prazo para a pessoa voltar à agência, mas a demora para buscar pode resultar em problemas para os trabalhadores e prejuízo aos cofres públicos. Só para expedir essas carteiras, que nós temos um número de fevereiro de 5 milhões, ficaria acima de 3 milhões de reais para o Ministério a expedição desse número de carteiras. Lembrando que a carteira de trabalho é emitida nas superintendências regionais, gerências e agências do Ministério do Trabalho em todo o Brasil. Mais informações na página do Ministério na internet. E a infraestrutura como motor de crescimento e investimento na América Latina e no Caribe foi tema de um seminário promovido pelo Banco Mundial e Ministério da Fazenda lá em São Paulo. O governo destacou durante o encontro a importância dos investimentos privados na economia brasileira e a implementação das reformas para trazer a confiança do mercado. Com investimentos equivalentes a 2,8% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país, o Brasil só aplica menos em infraestrutura do que países da África subsaariana, o que nos deixa na posição número 116 no ranking mundial de investimentos nesta área. Estes números foram apresentados pelo Ministro da Fazenda, Henrique Meireles, durante um seminário sobre infraestrutura na América Latina e Caribe, realizado na capital paulista. A saída para reverter esse quadro, segundo o Ministro da Fazenda, é atrair investimentos da iniciativa privada. O Ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também participou do seminário e explicou os motivos da preferência e do apoio do governo aos investimentos privados em infraestrutura. Atende a vários objetivos. O primeiro dele é suprir uma falta de recursos públicos para realizar esse investimento. Mas, além disso, você tem ganhos de eficiência na gestão dessa infraestrutura, melhora a qualidade da infraestrutura, melhora a gestão dos investimentos na infraestrutura e você tem um efeito secundário que é, por demonstração, por comparação, você melhora a gestão pública em áreas de infraestrutura semelhante. Diogo Oliveira também falou aos participantes do seminário sobre o trabalho do governo para incentivar e dar suporte técnico-administrativo para que estados e municípios privatizem e concedam serviços em empresas hoje mantidas pelo poder público. Isso vai trazer mais transparência e, principalmente, você vai ter mais comparabilidade, você ter uma padronização dos processos para que não haja, digamos assim, regras que sejam desfavoráveis ao setor público ou ao setor privado. Mas para que os investimentos privados venham para o Brasil, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou a necessidade do ajuste fiscal com a aprovação das reformas apresentadas pelo governo federal, principalmente a da Previdência. Com a aprovação das reformas, com a estabilização da inflação, etc., é um processo de poucos anos para nós termos o início e a implementação das construções e infraestruturas. Nas contas do Ministério da Fazenda, com as mudanças feitas no projeto de reforma da Previdência até o momento, o Brasil vai economizar R$ 620 bilhões nos próximos 10 anos, quantia equivalente a 75% do estimado inicialmente pelo governo. De acordo com Henrique Meirelles, isso já era esperado e aceitável, mas para ter efeito, a proposta não pode sofrer mais alterações. Resumo, a reforma da Previdência é fundamental. Número dois, o projeto como está, ele assegura isto, não pode ser fundamentalmente alterado daqui para frente, algo que modifique muito este percentual que descrevemos. E nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.